Olá, lindezas! O vídeo de hoje é um vídeo que eu prometi pra vocês, demorei um pouquinho pra fazer, mas cá estou eu. É um vídeo onde eu vou mostrar pra vocês as últimas roupas que eu fiz pra mim. Vocês sabem que a maioria das roupas que eu uso sou eu mesma que faço, venho lá da confecção da minha família. E eu mesma vou lá, eu mesma faço, eu mesma escolho os tecidos. E eu tô sempre postando no Instagram as fotinhas dos meus looks. Eu vou deixar aqui do lado caso você queira acompanhar, gostar do meu estilo. Desculpa pelo fato de eu ter deixado, né, semana passada o canal sem vídeo, mas é porque eu queria dar uma descansada mesmo. Então vamos lá, gente. Vou começar mostrando pra vocês os que tem menos, sabe? Então eu vou mostrar pra vocês essa sainha aqui que eu fiz. Ainda não tem foto dela no Instagram, mas eu já usei ela. Olha, ela é assim, tecido. E eu não sei se vocês vão conseguir ver que ela tem botão aqui na frente. Ela é aberta aqui na frente, olha. Ela é franzidinha na cintura e bem godezinha embaixo. E, gente, eu amo, amo, amo saias. E amo, amo, amo vestidos. Então, o que vocês mais vão ver aqui é isso. As roupas que eu já tive a fotinha eu vou colocar aqui pra vocês verem. Essa daqui também não tem ainda lá. É uma saia longa, como vocês podem ver. E ela tem botão na frente, o botãozinho azul. E eu gosto de usar ela aberta assim, olha, pra baixo, que tá usando bastante. Ela também é franzida. Essa saia aqui eu não usei assim, eu não gostei tanto dela porque eu acho que ela ficou muito larga. Acho que eu exagerei um pouquinho no franzido. Mas só que tá usando bastante, né? Talvez seja falta de costume. Então, eu resolvi não mexer pra usar mais um pouco pra ver se eu me adapto, né? Porque tá usando bastante roupas larguinhas assim. Essa daqui tem bolso, olha. É bem parecida com a outra, né? Até a cor, assim, azul e branquinha. Até o modelo, franzidinho. Tudo é igual a outra que eu acabei de mostrar. Porém, essa é longa. Eu gosto muito de usar a saia longa, vestido longo, como eu mostrei pra vocês com salto. Que aí parece que eu fico, sabe, bem autônoma, coisa que eu não sou, né? Mas aí tudo bem. Outra roupinha que eu fiz é essa sainha, gente, linda. Que é de uma cor que agora vai estar super em alta no outono e inverno. Ela tem essa cor marsala, né? O vinho marsala. É uma das tendências para o outono e inverno desse ano. E ela é bem godezinha. Eu amo roupas assim, bem godezinhas. Saias, vestidos. Quem me conhece sabe que eu adoro. E ela é tipo que imita um xadrez, tá vendo? Ela tem um fundo preto com marsala. Então, eu tenho até look dela lá no Instagram. Vou deixar a foto aqui pra vocês conferirem. Eu também fiz essa bermudinha preta com o bolsinho aqui. Ela tem preguinhas. Ela tem a banha viradinha. E aqui atrás ela tem o bolso assim, olha. Inclusive, dá mais volume ao bumbum. Então, você que quer dar uma impressão assim que você tem um bumbum assim mais cheinho e tal, aproveita aí essa dica. Essa daqui tem um pouquinho mais de tempo, mas é uma das peças mais recentes que eu fiz. Agora vamos para a categoria blusas. Essa blusinha aqui que eu estou usando. Foi eu mesma que fiz também. Ela tem um Vzinho aqui, tá vendo? Golinha redonda. Ela é bem modeladinha aqui. E aqui... E aqui ela é mais larguinha, como vocês podem ver. E eu amei essa blusinha de bolinhas. É a minha primeira roupa de bolinhas. Porque eu nunca fui muito fã de roupa de bolinha. Eu falei, não, preciso ter uma roupa de bolinha pra ver se eu realmente gosto ou não gosto. Então, eu comprei esse tecidinho e fiz essa blusinha. E a pessoa nunca teve uma blusa de bolinha. E quando vai experimentar uma bolinha, escolhe logo uma cor assim. Tcham! Bem cheguei chegando, sabe? É estilo eu mesma. Eu fiz também essa blusinha, gente. Como eu amei essa blusinha. Essa blusinha também eu tenho fotinha dela. E ela é aquela blusinha que geralmente se usa assim. Então, ela tem esse babadinho. Ela é de florzinhas, olha. Parece um jeans esse tecido. Ele é de um jeans. E ele é assim. Eu amei essa blusinha. Ficou muito fofinha. E ela também é meio larguinha. Outra blusinha que eu fiz que está andando sozinha. É essa blusinha na cor off-white. E ela tem rendinha aqui. E umas preguinhas aqui. Ela é super fresquinha. Combina com tudo. E esse tom, ele veio pra ficar, né? Esse tom que parece um branco encardido, né? Que pra uns se chama marfim. Pra outros se chama branco gelo. Pra outros é off-white. É mais conhecido como tom de off-white. Eu fiz também essa blusinha. Essa blusinha aqui eu já fiz há um tempinho. E eu ainda não a usei. Ela é bem estampadinha, tá vendo? E eu acho lindo esse tecidinho. Essa estampinha dela. É uma estampinha geométrica. Que também, né? Tá usando bastante. E ela é bem coloridinha. E essa daqui eu ainda não usei, gente. Essa daqui vocês estão vendo antes de eu usar. Olha só que chique, né? Como vocês são VIP, não é mesmo? Agora vamos mudar de novo de categoria. Vamos para os vestidos que eu usei no final do ano. Que eu falei pra vocês naquele vídeo de comprinhas. Eu não me lembro muito bem a ordem, gente. Eu não me lembro se esse vestido eu usei no ano novo. Ou se eu usei no Natal. Mas eu acho que eu usei no Natal. E ele é assim, branco e preto. E aqui em cima ele tem esse detalhe preto. E aqui na frente, que eu achei muito fofo. Ele tem o decote V, tanto na frente quanto nas costas. E ele é godezinho embaixo, como eu disse pra vocês que eu adoro. E ele é bem socialzinho. Eu acho que dele eu não tenho foto pra mostrar pra vocês. Mas ele fica muito fofinho no corpo. Já no ano novo eu usei esse vestido aqui. Ele é um vestido vinho também. Assim, vermelho, meio vinho. E ele tem essa estampa que parece usar arabescos. Eu acho linda, eu adoro. E também é uma coisa que tá se usando bastante. Ele também é rodadinho embaixo, do jeito que eu adoro. Só que a golinha dele já é redonda. E ele também fica muito fofinho no corpo. Outro vestido que eu fiz também é esse vestido preto e branco. Com esse godê trompete aqui. E ele é dessa estampa aqui. Eu vou deixar o nome dessa estampa aqui embaixo. Porque cada um fala de um jeito. Então eu nunca sei se eu tô falando certo. Então pra não ficar apagando o mico na internet. Eu vou deixar passando aqui embaixo o nome dessa estampa. Que é uma estampa que eu tenho muito orgulho de ter. Porque é um clássico da moda. Quem estuda moda sabe. E eu amo essa estampa. Eu acho muito fofa. É uma estampa que surgiu há muitos, 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 muitos anos atrás. E até hoje ela tá aí. E outro também que eu usei. Esse daqui também eu usei no ano novo. Eu usei... Não na virada. Eu usei no dia seguinte. Foi esse vestidinho. Ele tem um godêzinho aqui embaixo. Quer dizer, dois godêzinhos aqui embaixo. Ele é larguinho. Com um elástico aqui na cidura. Ele é bem simples. Mas a estampinha dele eu achei muito fofa. Esse rosinha. E esse aqui eu tenho fotinho. Eu vou deixar pra vocês verem. E ele é bem fresquinho. Esse vestido aqui também eu fiz. É... Assim, eles são bem parecidos com aqueles outros, né? Só muda a gola. Que esse aqui tem uma gola estilo princesa. O tecido dele tem um leve brilho. E tem textura. Tá vendo? Ele é bem godê embaixo. Ele fica muito fofo. Muito bonitinho. Ele tem um recorte aqui na frente. E atrás ele é assim. E também é um xodó. Gente, eu acho que eu surtei nos vestidos rodadinhos. Porque eu não tenho nenhum vestido novo. Tubinho, retinho ou de outro jeito pra mostrar pra vocês. Olha, todos são rodadinhos. Esse aqui também que tá estourando um pouquinho aí com a iluminação. Ele tem um tecido branco com os detalhes. Tá vendo? Esses detalhes dele é um branquinho um pouquinho mais destacado. E ele tem essa gola alta que fica super bonito. E agora também está super em alta. Agora pro outono e inverno também vai vir muito gola alta. E eu acho super chique. E ele é rodadinho embaixo. Ele não tem assim nada demais. O chão dele mesmo pra mim é o tecido. Que é um tecido bonito. E essa gola alta que é tudo de linda. E ainda na gola alta eu também fiz esse vestido vermelho. Eu acho que eu também exagerei no vermelho e no vinho esse ano. Esse vestido aqui ele é novinho. Eu fiz essa semana. E ele também tem a golinha alta. Ele é larguinho. E ele tem um elastiquinho na cintura. E esse aqui também eu não usei ainda. E está aí vocês do YouTube vendo primeiro que o povo do Instagram. E aqui atrás, olha, ele tem um buraquinho aqui. Pra poder, né, passar a cabeça. E eu coloquei esse botãozinho em forma de flor lindo dourado. E eu gosto muito de vermelho. Eu quase não tinha nada vermelho. E eu pensei, ah, eu vou comprar tecido vermelho. Eu comprei um monte de tecido vermelho. Agora eu estou com um monte de roupa vermelha. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. De acompanhar um pouquinho, assim, as roupas que eu fiz. Eu espero que tenha sido interessante pra vocês esse vídeo. Porque vocês me pediram quando eu falei lá no vídeo de comprinhas. E eu não tinha comprado roupas porque eu mesma tinha feito. Então eu não achei legal colocar naquele vídeo. E vocês pediram, ah, sim, faz um vídeo mostrando as suas roupas que você mesma fez. Então, assim, eu estou numa vibe mais larguinha. Mais rodadinha embaixo. Ou com um elástico na cintura. Quando eu fizer a próxima remessa eu posso trazer pra vocês. Pra mostrar pra vocês. Porque com certeza deve ser modelo diferente. Porque eu estou sempre mudando. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, viu? Mil beijos. Até o próximo vídeo. E tchau! Tchau! É... Que é uma estampa... Gente, mudou de cor. Volta, volta! Que é uma das tendências para o inverno-autono desse ano. E ela tem forro, como a outra que eu mostrei pra vocês tem. Tem não. Tchau! 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 Tchau!